O que é que eu já ia para trás? O que é que eu estou agado? Maldito! Tchau, Marcos. Eu estou agado pra caramba. Até agora eu estava jogando 20 fps. Eu jogo 5. Às vezes, nem sempre. A maioria dos outros. Eu jogo físico. Também jogar notebook na internet ruim pra caramba. A internet é enorme. E com notebook ficava 2 fps. No notebook. Já ficou 2 fps no outro. É. Mas antes só ficava 2 fps. Matei o Marcos. Olha você aqui. Tem que ter uma classe. Já estou com 20 dores. Eu sou ruim. Eu matei ela de novo. Nossa, está começando a travar aqui. Ah, que travado. Agora ficou mais difícil fazer kill com o normal seu bug de... o tiro sai meio torto. Ah, já ganhei. Já acabou? Quando chega a 30 acaba? Acaba. Se fosse mais é... Está cheio de kill. E cheio de money aqui. Vocês estão com quantas... quantos... Eu estou com 65.521. Em algum momento com conviction. Você não tinha o dinheiro... Você não tinha nada...